Salve, salve, família vascaína. Voltamos aqui com o nosso canal. É, meus amigos, após esse empate ontem aí desastroso do Vasco contra o Bangu, né? Foi duro de assistir aquele jogo. O Abel Braga disse que vai fazer mudanças, meus amigos. Vamos saber que mudanças são essas. Também vamos falar sobre oito jogadores da base que disputaram a Copinha que podem aí subir para os profissionais. O Abel Braga tá de olho, pessoal. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar no botãozinho vermelho. A gente tá em busca de 70 mil inscritos. Compartilha aí o nosso canal com seus amigos também. Peço aí para você, se for novo aqui no canal, se inscreve aí, por favor. Dá aquela força para a gente chegar nessa marca tão importante aqui para o nosso canal continuar crescendo a cada dia. Quem sabe aí um dia poder chegar a 100 mil inscritos seria maravilhoso. Bom, pessoal, e também peço para você ativar aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Dois vídeos por dia, 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Tem vídeo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco empatou aí 0x0 com o Bangu, um jogo horroroso em São Januário. Após a partida, o Abel Braga deu entrevista coletiva dizendo que irá fazer alterações no time. Provavelmente, o time que enfrentará o Flamengo na quarta-feira, às 9 horas da noite, deverá ser um time totalmente de garotos. Na minha opinião, ainda não foi divulgado qual será a escalação do Vasco, mas eu acredito que a maioria seja de garotos, já que o nosso rival está usando garotos também, sub-20 aí para jogar o Campeonato Carioca. O Vasco deve seguir aí talvez o mesmo modelo que o Flamengo está fazendo e provavelmente deve colocar a base aí em campo nesse jogo. O Vasco já tem vários jogadores já nos profissionais que são da base, que vieram Gabriel Peck, Tales Magno, Marrone, entre outros. Abel Braga disse também que os jogadores que entrarão em campo contra o Flamengo já estão cientes, já sabem quem vai entrar nesse jogo de quarta-feira. O Vasco, infelizmente, não vai ter essa transmissão desse jogo televisionado porque o Flamengo não entrou num acordo com a Rede Globo e, infelizmente, o Vasco foi afetado por isso e nós, vascaínos, não vamos poder acompanhar o nosso clube aí do coração, nem no Premier, nem na TV Globo, somente aí em rádio, meus amigos. Vamos voltar lá nos anos 80, anos 90, aonde a gente acompanhava lá no radinho. A gente espera que o Vasco mude a postura, que os garotos que forem entrar em campo, os jogadores forem entrar em campo, tentam fazer o máximo possível para sair vitorioso desse clássico, porque seria ótimo aí para pegar moral os jogadores e também seria bom para o Vasco vencer um clássico, seria ótimo. Mas se jogar da maneira que jogou contra o Bangu, um time disperso, jogadores sem ritmo nenhum, será muito difícil sair vitorioso, apesar de que o Flamengo também jogou muito mal e empatou aí com o Macaé. Bom, pessoal, o Vasco teve aí a participação na Copinha, foi até as quartas de final aí da Copa São Paulo, teve bons valores aí revelados pelo clube jogando lá na Copinha e o Abel Braga ficou de olho nesses jogadores. Ele disse que cerca de oito jogadores foram observados aí pela sua comissão técnica e o técnico vai avaliar aí quem poderá subir para os profissionais. O Vasco teve bons valores aí, como o Caio Lopes, o Juninho, camisa oito, muito bom jogador, o Vinícius, camisa sete, jogador do lado de campo, também tem o zagueiro Miranda, o Abel Braga gosta muito do capitão, foi o capitão da Copinha, entre outros jogadores. Oito desses meninos que disputaram a Copa São Paulo de juniores podem aí subir para os profissionais e reforçar o nosso time. Infelizmente, tem alguns garotos que subiram para os profissionais do Vasco e não estão conseguindo desempenhar um bom papel, o caso do Lucas Santos. O jogador foi um cracaço na base, mas subiu para os profissionais, parece uma criança junto com os adultos. A maioria dos vascaínos não gosta do futebol e do Lucas Santos porque acha que ele joga muito pouco, não consegue desempenhar um papel que ele fazia na base. Isso também porque é um garoto, também vale ressaltar isso, mas infelizmente ainda não deu sequência, não jogou aquele futebol apresentado na base. Vamos aguardar e ver como vai ser o Campeonato Carioca do Vasco, onde o Vasco vai fazer mais experimentos, usar mais a base porque não tem dinheiro para contratar jogadores. E a gente espera que o Vasco não passe sufoco na temporada. Se não contratar, infelizmente, só a garotada não vai dar conta do recado e vamos lutar mais uma vez para não ser rebaixados no Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí embaixo o que você acha dessa partida contra o Flamengo na quarta-feira. Quais jogadores você acha que vai atuar contra o Flamengo na quarta-feira às 9h? Se você acha que o Vasco pode vencer, na minha opinião, o Vasco, se usar um time um pouquinho mais cascudo, vence esse jogo. Tomara que consiga vencer por 1x0, 2x1. O importante é ganhar deles. Não importa como perder para o time sub-20, o Flamengo vai ficar muito feio. Também comenta aí sobre os oito jogadores da base que podem subir para os profissionais do Vasco. Comenta aí qual jogador você acha mais essencial nesse time do Vasco. Na minha opinião, seria o Caio Lopes e também o Juninho. Para mim, o meio campo do Vasco é a parte fraca do time. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Saudações, Skaína, a todos. E ótima semana aí para todos nós.